Salve, salve galera, aqui é o Rosso e bem-vindos ao segundo episódio de Minecraft Guerra Haha, tamo aqui dentro do nosso esconderijozinho e hoje a gente vai ter que sair daqui Galera, a gente precisa achar savana, precisa achar um monte de coisa É nóis, se trombar alguém já sabe, lapada, certo? Então é isso, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, é isso mesmo que vocês ouviram, certo? A gente vai ter que sair daqui, mas antes de sair, vou fazer uma coisinha aqui galera Um item bem, bem maneirinho pra nós, que é o seguinte, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ah não, falta redstone cara, não, a gente precisa de achar redstone Ah, que delícia, achei, muito bom, muito bom Vamos fazer o seguinte galera, vamos fazer aqui galera, um painelzinho de vidro E agora sim a gente consegue fazer a nossa câmera galera Pra quê? Pra investigar os outros galera Isso aqui é pra investigar os outros mano, pra gente ficar curiando por aí, tá ligado? Vou levar as paradinhas aqui, torcendo pra não dar ruim mano, torcendo pra não dar ruim mano Bora lá, vamos achar essa bendita dessa savana cara, vamos lá Eu preciso de achar, aqui deve ter, ali ó, ali no fundo deve ter Nossa, o que é aquilo? Nossa senhora, tem algum bagulhinho muito grande aqui pra trás Caraca, tomara que ele não apareça, eu preciso disso aqui ó E fazer um papel, pronto Agora, a gente já pode, já consegue tirar foto Ó, certo? A gente consegue dar um zoom Olha que maravilha Então, a gente já consegue espionar Vamos espionar os caras Uhul Uhul Vambora, vambora, a gente consegue ver os caras de longe Cara, esses caras ali são, são do mal? São vampiros né? E aí brode? E aí, firmezinha? Você quer, ô, deixa eu entrar, deixa eu virar vampiro Ah, vocês são caçadores de vampiro? Caraca, vocês são ruins hein, são bravos mesmo Quem sei, mas taca mano Tem vampiro por aqui Uhul Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos Tá bom Vamos lá, pé de pano Tem vampiro por aqui mano Você dá comida pra esses guaxinim Eles ficam indo atrás de você, ó Quer ver? Tá Ô Toma É um pão? Tá um pão então Pão você quer né? Miserável, sai da minha frente Aí já vem o outro, ó Não, não vou dar mais nada pra vocês não Eles veem você dando o bagulho E aí eles ficam pedindo galera Esses bichos esfomeados Tô fora, tô fora Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Mano, eu vou ter que seguir caminhada na noite galera Tô tentando cantar uma música aqui da vampiro Mas não rolou não Galera, olha o que eu achei galera Será que a gente consegue encarar ele galera? Ô Calma aí Oi Que isso? Que que é isso? Esses bichos mordem? Meu Deus do céu Peia Sai da linha de acesso Ah, morreu no sol trouxa Morreu no sol Eita Eita Tem outro? Comem aí, comem aí Tem outro? Olha esses bichos aí Esses bichos são amaldiçoados galera Matei o vampiro Vampiro Papiro Vixi, ali tem um boss esqueleto Vamos embora Vamos continuar nessa missão galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o que ele achou ali Meu Deus Lumbrigona louca Credo Deixa essa bicha aí Vou dar a volta Tem que tomar cuidado Porque tem a lumbriga no chão Ela pode spawnar Pode vir do chão Nossa Mano Olha isso É o É o Cemitério Cara Ó o Papa Legos Cadê a pena dele? Papa Legos galera Vamos matar o Papa Legos Pra conseguir fazer a botinha dele Que anda muito mais rápido No deserto Meu Deus Tá dando um rollback louco Ah Droppou 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 Boa Aí Peguei dois Quatro galera Quatro Falta mais uma Mais uma Eu consigo fazer Aí eu vou pra aquela vila ali E a gente grafita A botinha do Papa Legos Galera Vixi Tem outro dragão ali Tem outro dragão morto ali Tá morto aquele dragão? Vampiro Acho que não me morde mais Né Nossa Tá Ué Não carvaram ele não? Opa Tá vindo Tá vindo Tá vindo velho O dragão tá vindo Caraca Que doideira Como é que o dragão tava vindo Dormindo Ele tá dormindo Caraca Mano Olha lá O dragão tá vindo Vambora Caraca Mano Ixi A vinha passou por aqui Bom Como é que a gente faz isso? Galera A gente coloca aqui Uma botinha de couro Dois desse Shizzle Stone Certo E quatro Dessas Roadhunter Feather E aí a gente vai fazer A botinha De Roadhunter E ela corre muito mais rápido Olha isso Ninguém pega nós Fih Oh fuck Ele não me viu Ah não Ele não me viu Será que ele me viu? E aqui tá Nossa querida Eita Nossa querida Savana Galera Que maravilha Agora é só a gente achar Os elefantes Mano Será que a gente acha? Olha lá galera Olha eles lá Olha eles lá Os elefantes Que beleza Que beleza Vamos fazer um buraco Aqui na montanha Depois a gente vai fazer Esse buraco na montanha A gente vai fazer ele Pra baixo Tá ligado? Vai ter uma Uma vila ali Nossa Que isso aí Na minha frente Na verdade não Na verdade Ele não tá fechado não Que maluco é esse? É um labirinto É pois é É um labirinto Que maneiro Cara Nossa Vamos morar Dentro desse labirinto Gente Que irado A gente morando Dentro desse labirinto Aqui Ninguém vai conseguir Achar a gente Nem a gente vai conseguir Sair daqui também Meu Deus Que que é isso Cara Que labirinto louco É esse? Ah não Já tem alguém aqui Cara Galera Vamos deixar Nossas coisas aqui Pra gente ver Se a gente consegue Domar Ó Vou deixar esse aqui Bem aqui ó Savana Vou deixar bem aqui Depois a gente volta A gente teleporta Direto pra cá Se a gente achar Outra waystone Certo? Vamos deixar os itens Bem aqui Vamos pegar os elefantes Vamos ver se a gente Consegue pegar os elefantes Eu não sei porque Que tá essa neblina Disseram no chat Que é porque Esse aqui é dominado Por vampiro Pode entrar nesse mod Também do vampirismo Na boa Aí passou Pô galera Aqui estão os elefantes Até que enfim A gente achou Certo? Eu quero pegar um deles E voltar pra casa Pra gente pegar As nossas coisas lá E vir pra cá Tá ligado? Só que aqui tem Dois dragões Galera Tem um dragão ali E um mais afastado Vou mostrar pra vocês Tem um aqui E outro aqui A gente tá bem aqui Esse dragão daqui Ele fica andando por aqui E esse dragão daqui Tá na vila Tá ligado? E a gente vai ter que matar Esses dois dragões Não sei como Não sei Não faço ideia como Tá ligado? Mas eu só quero pegar O elefante Cara Só quero pegar o elefante Mano Bom Vamos lá Vocês estão de boa Estão de boa Deixa eu ver se consigo Domar um Vem aqui você Vem Sai de dentro Do outro Sai de dentro Caraca velho Alguém me dorme Por favor Daqui a pouco O dragão vai vir pra cá E não vai dar pra fazer nada Tenho duas flores Vamos ver se a gente consegue pegar Esse aqui Mais afastado Uma Já pegamos Já pegamos Já pegamos Domei um elefante Pra ajudar a gente Na guerra Que delícia Que beleza Galera Galera O elefante é fortão Olha lá Ele é fortão Ele dá porrada Ele é muito bom Galera Aqui viu Vou sair dele Pra vocês verem Ah não deu Eu não sei se é esse aqui que ataca Eu acho que não Eu acho que a gente tem que pegar um A gente tem que pegar um daqueles que tem os dentes Galera A gente vai cruzar agora os elefantes Pra ver se a gente consegue aquele com as presas Galera Que aquele lá é o que tem os ataques Tá ligado Aqui tem bastante elefante Só a gente botar eles pra cruzar E conseguir um Um filhote que tem as presas E aí isso vai ajudar a gente bastante Certo? Galera Vamos lá Vamos tentar domar esses elefantes Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem cês tudo Vem cês tudo Vem cês tudo Bora Como é que cruza eles, cara? Eu não sei como é que cruza Bom, tem dois aqui Se o dragão vier Ele defende a gente, eu acho Cadê o dragão? Vamos lá Agora eu quero ver, dragão Agora eu quero ver se eu bater em mim Bora Vem Cadê o dragão? O dragão, vagabundo Que tava aqui Fugiu, né? Come, 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 come Enche a pança aí Enche a pança aí Que eu quero ver você Quero ver você tretando com o bichão Cadê o bichão? Cadê ele? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Olha o dragão lá, galera 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, bate nele aí, bate nele aí. Elefante, você está batendo o dragão, não? Ai, meu Deus do céu. Bate nele, bate nele, elefante, bate nele. Bate. Vai, vai, aí, aí. Elefante está brigando, elefante está brigando com ele, galera. Olha o elefante brigando. Não, não vem para cá assim, não vem para cá, não, vem para cá, não. Ai, meu Deus do céu. Bate lá, lá, elefante. Não, não mate eu, não, não mate não, não mate eu, não. Ai. Está pegando fogo, bicho. Bate no elefante, elefante, bate nele, elefante. Bate nele, bate nele, bate nele, bate no elefante. Vai, 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 vai. Nossa, se tivesse dois elefantes aqui, mano. Vai, 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 está rodando, está rodando. Nossa. Nossa. O elefante matou o dragão, fio. O elefante matou o dragão. Meu Deus. Nossa. O elefante matou o dragão, fio. Vai. Mexe com ele, mexe com ele. Mexe com ele. Mexe com ele. Olha aí, galera. Nosso novo soldadinho. Uh, soldadinho. Quero ver agora quem vai entrar no mosca, gente. O elefante incomoda muito a gente. O elefante incomoda muito mais. Vamos voltar para casa, galera. Vamos pegar esse elefante aí e vamos embora para casa. Galera, a gente está muito longe da onde a gente vai levar nosso elefante para pegar nossos itens. E acho que a gente não vai para a savana não, cara, porque a savana está muito perigosa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse carinha aqui. Vamos deixar ele aqui, ó. Aqui tem um cercadinho aqui, ó. A gente deixa ele ali. Pronto. Vamos deixar ele aqui para a gente poder voltar, pegar ele mais tranquilo, cara. Porque a gente vai ter que deslogar agora e eu não quero perder ele. Além disso, deixa eu ver se aqui tem uma craft table. Tem? Ah, nem precisa de craft table. Aqui, ó. Se eu não me engano, dá para a gente colocar tapete desses aqui nele. Vamos colocar esse amarelo para ver como é que fica? Vamos ver se fica bonito. Olha lá. Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Nossa, nosso elefantinho. Estou tentando colocar aqui um baúzinho nele, ó. A gente consegue colocar um baú nele. E agora a gente consegue levar nossas coisas, tá ligado? Olha que maravilha. A gente aperta aqui, ó. E a gente pode colocar todas as coisas dentro dele, ó. Olha que maravilha. Muito legal, né, cara? Deixa eu colocar essa flor aqui. Esse livro aqui. Ó. Essas outras coisas aqui eu nem quero pôr. Vamos jogar fora. Que da hora, né, galera? Olha que da hora o nosso elefantinho. Muito bonitinho, né? Deem o nome para o nosso elefantinho. Ou para a nossa elefantinha. Está aparecendo mais uma elefantinha, né? Dê o nome para ela. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E vocês no próximo episódio de Minecraft Guerra. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E a